Santo Antônio Santo Antônio Santo Antônio Já estou farto de sofrer por você, meu amor Estou cansado de sofrer com você, meu amor Já não sei o que fazer com você, meu amor Estou farto de sofrer Já estou farto de sofrer, em cada parte do meu coração eu vejo sempre você Meu coração não para de bater, chega, chega mais perto vem cá dizer O que tenho eu que fazer para dizer que não consigo mais viver sem você Olha a tua volta, o meu mundo ganha mais sentido com você Já estou farto de sofrer por você, meu amor Estou cansado de sofrer com você, meu amor Já não sei o que fazer com você, meu amor Estou farto de sofrer, em cada parte do meu coração eu vejo sempre você, meu amor Já já me engaba, amore, plovia de bom Que o mina, e pa não viver 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 Tu tu ai, oh ai Tu tu ai, oh ai Tu tu ai, oh ai Tu 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 ai Tu ai, oh ai Tu ai, oh ai Tu ai, oh ai Tu 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 ai Tu 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 ai, oh 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 ai Tu 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 ai, oh ai Tchau, tchau